Boa noite, o Isansungo Manga Bumbote já está consigo o Magazine das Boas Gentes Cabindenses. O arranque do ensino superior e as novas apostas no setor hoteleiro são os destaques deste seu simbote. Fica em nossa companhia e vai conhecer melhor as trabalhadoras gentes do Maionde. A educação em Cabinda não para de crescer. Com o arranque da Universidade 11 de novembro, os estudantes locais veem agora mais um problema resolvido. Com a aposta na expansão do ensino superior por todo o país, através das zonas académicas, a província de Cabinda registra na abertura do novo ano académico um movimento incomum. Centenas de jovens procuram na Universidade 11 de novembro alguma oportunidade de acesso. O ano letivo já deu início e temos certeza que vamos poder dar conta das nossas responsabilidades. Foram já admitidos mil novos estudantes e levando o universo de discentes para 3.800 distribuídos nas Faculdades de Direito, Medicina, Economia e Ciências da Educação. O objetivo da Universidade é formar cada vez mais, pois com essas formações é que nós poderemos ter o homem novo e o homem formado é que poderá desenvolver o país. Com a criação da terceira região académica, as Faculdades de Economia e de Direito passam para a dependência direta da Universidade 11 de novembro, contribuindo assim para o cumprimento dos programas curriculares. Há necessidade agora, com o esforço que o governo está a fazer, em criar condições de trabalho em termos de infraestruturas, de recrutar docentes locais que podem assegurar as cadeiras localmente para evitar os atrasos em termos de cumprimento. Com o acesso ao ensino superior, a estudante Rosa Teixeira, de 21 anos de idade, começa a ver realizado o velho sonho de ser médica. Com o curso médio concluído em 2008, tentou sem êxitos o primeiro teste de admissão na Faculdade de Medicina, em 2009. Persistente por natureza, Rosa voltou à luta em 2010 e, para sua felicidade, conquistou com mérito uma das vagas disponíveis. A minha expectativa é de me tornar uma aluna excelente, porque é o meu sonho já há bastante tempo. O momento é de grande ansiedade e expectativa entre os estudantes. Agora, há que arregaçar mangas para a jornada que se inicia. Espero que este ano seja melhor do que o ano passado. Apostar na educação é garantir as ferramentas para o nosso desenvolvimento. E o setor da hotelaria e turismo também tem registado muitas novidades. Após o cano, o setor hoteleiro registrou enormes avanços. Atualmente, a província conta com três hotéis de três estrelas e 26 outras unidades, como pensões, hospedarias, complexos, centros e alveamentos turísticos. Neste momento, estão em construção mais dois modernos hotéis. Com os 29 estabelecimentos hoteleiros existentes na província, contamos, neste momento, com aproximadamente 900 quartos. Além de proporcionar mais comodidade aos hóspedes e promover o turismo, o setor hoteleiro é um gerador de emprego. O hotel Simulambuco entrou em funcionamento desde 2004. Emprega cerca de 40 trabalhadores. Praticamente são 40 famílias. As estatísticas mostram que este setor emprega já cerca de 350 jovens, metade dos quais do sexo feminino. Gosto muito de Casteira. Estou cá há dois anos. O meu salário é compatível para os devidos estudos e alguns afazeres. Este é um lugar lindo. O salário é compatível. Consigo fazer qualquer coisa pelos meus problemas. A nossa província conta atualmente com 420 quartos duplos e 83 suítes, com um total de 700 camas. Divaldo Neto é um empresário que visita cabinda frequentemente. Hospedado numa das unidades hoteleiras da cidade, elogia os serviços. A nível das províncias, é uma província que está a crescer muito e a nível de serviços hoteleiros tem um atentamento perfeito. Com a extensão da rede hoteleira, a redução de preços e a melhoria dos serviços, O setor vai contribuir para o aumento do turismo e para a arrecadação de receitas para o Estado. Das receitas que entram para os cofres do Estado, provenientes das unidades hoteleiras, é um número bastante significativo que vem contribuindo também para o desenvolvimento do país. Aqui em Cabinda, cresce o interesse empresarial pelo investimento hoteleiro e turístico. Neste momento, mais de 50 solicitações de alvaraz comerciais aguardam por autorização. Após o CAN, o setor hoteleiro resistou um enorme impulso e vai ajudar no desenvolvimento da província. Hoje, em Cabindense, trazemos-lhe o retrato de uma mulher batalhadora. Ela é um verdadeiro exemplo de vida para a nova geração. Minguim! Vamos, soube, já está na hora, vamos já. Até já atrasamos um pouco. Vamos. Chamo-me Lúcia dos Anjos Coate, sou agricultora, tenho meus campos, minhas fazendas e fazendas. E tenho meus trabalhadores que fazem meu trabalho. Muita gente andava me sorrir, mas você como é que já foi inventar esse trabalho? E sempre, toda hora, na lava, todos os dias na lava, eu disse, olha, esse é o meu dom que Deus me deu. E eu gosto muito desse trabalho do campo. E eu prefiro, eu até trabalhava numa empresa, mas eu larguei. Entrei no campo, eu disse, o que eu quero? Meus filhos devem comer bem, meus filhos não podem chorar de fome. Eu, esse é o meu desejo. Então, ela iniciou, nós também estamos atrás dela, acompanhando todo o sofrimento que estamos a sofrer. Chove, sol, não sei o que, muita coisa, fome, não sei. Estamos a acompanhar só para ver se podemos ajudar os demais que estão em sofrimento, que não tem banana, que não tem sacafolha, que não tem mandioca, para ajudarmos, porque isso tudo é para o avante do nosso país. A dona Lúcia é uma senhora pagradora. Ela é fornecedora cá desde 2005. Nessa área dos fornecedores, ela é a melhor agricultor que nós temos na área dos fornecedores dos produtos agrícolas, na área, concretamente, dos produtos sequeiros. Os dias que ele está em casa, ela aproveita para fazer alguns trabalhos de casa, preparar refeições, uma boa refeição mesmo, ou duas, ou três paneles, põe já na arca. É uma senhora muito corajosa e, geralmente, muita gente admira a coragem que essa senhora tem, mesmo nas empresas onde ela tem estado a fornecer o gênero, o gênero, o gênero, o produtos do campo. Gostaria de apelar as mulheres para que sigam esse exemplo de coragem, e, mesmo quando ela chega, depois dos trabalhos do campo, ainda tem uma resistência tal de preparar a refeição, preparar as condições em casa para evitar falhas. A mulher tem lutado em todas as frentes e as vitórias de muitas de nós são alegria do gênero. A presente edição do seu Magazine Simbote termina aqui. Agradeço o calor especial da vossa companhia e desejo a todos uma noite repousada. Seja lá no Bubote!